Essa semana, eu e o Ronaldinho fomos levar os crimes dele no boliche. Chegou um rapaz que trabalhava no boliche e perguntou por que a gente tava vestido com aquela camisa. Aí um dos meninos foi e falou assim, não, essa camisa aqui é do YouTube deles, tem 5 mil pessoas no YouTube. Grande bosta! Eu fiz assim, fiquei com vergonha, porque 5 mil pra mim é pouco, mas pros meninos, eles estavam assim, achando o top de linha que a gente tem 5 mil no YouTube. O que ela tá querendo explicar é o seguinte, ela falou, falou, falou e eu não entendi o que ele falou. Você tem que parar às vezes e pensar na trajetória que você já teve, o resultado que hoje você tem. Às vezes nós só reclamamos, ah, eu só perdi 10 quilos, ah, eu só perdi 15 quilos. Porra, para e pensa, você já perdeu 10 quilos, já perdeu 5 quilos, 3, 5 meses atrás você tava 5 quilos mais, porra, querendo perder pelo menos 3 quilos. Hoje você já perdeu 5, ainda tá reclamando? Que merda, hein? Quando nós começamos no YouTube, nós tínhamos 300 inscritos, hoje tá com 5 mil. Mas aqui é um negócio, a gente pensa assim, nossa, quando eu tiver com 1 mil inscritos, vai ser massa. Quando eu chego com 1 mil inscritos, quando você perde, você fala assim, se eu perder 5 quilos, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. É? Aí você perde 5 quilos. É, não fica nada, é nada. Na maioria das vezes a gente esquece de apreciar os 5 mil e fica olhando os 100 mil do fulano de lá. A gente esquece de olhar o nosso corpo de hoje e falar, caraca, eu cheguei aqui. Não ficar olhando só no futuro. Claro que a gente tem que sempre melhorar, mas ficar só tipo assim, ah, tá ruim, tá ruim, tá ruim? Aí não, velho. Sempre pensa em melhorar, mas valorize o que você conseguiu. Não tem problema você querer um namorado mais bonito, mas valorize o feinho que você tem. Quê? Minha mão já tá acamada. E aí? E aí? E aí? Não tá pesado, mas a minha mão fala assim, espia, dá pra você ver se você vai... Olha só! Agora começou a pesar. Você quer ter uma namorada top, ela já perdeu os 5kg? Falta só mais 90, mas dê valor nos 5kg que ela já perdeu. Uma hora ela vai chegar nos 90 e vai ficar top, se Deus quiser, é só a nossa calma. O problema com esse negócio de vir pra academia, tentar ter um corpo melhor, é que no momento que você entrou na academia, acabou. Nunca você vai ter um corpo perfeito. Você sempre vai querer ter um corpo melhor do que você já tem. Mas o problema que acontece é que nós esquecemos de onde nós começamos. Do bagaste da laranja que a Thalita era. E hoje é uma laranja chupada. Já avisei que vai dar merda isso. Melhorou? Melhorou. Mas ela quer mais? Quer mais, não é errado. Mas tem que valorizar de onde ela saiu, do posto, do lamassar, do pecado, que ela saiu, onde ela está hoje. Você vai morrer. Eu sei que você quer ter um bumbum na nuca, mas valoriza o bumbum nas costas que você tem. Não. Não. Lembra quando você começou? Só de olhar pra uma salada você já vomitava? Hoje você já olha pra salada, você ó, toma um embulho, mas você ó... Você já controla, ó. É uma evolução. Quando você começou, você não sabia nem o que era pão e o que era grau. Imagina só. Hoje em dia você come até quinoa, meu irmão. Olha a evolução. Isso é um fodão mesmo. Isso é o bichão mesmo, hein doido. Antigamente o Thalita fingia passar mal só quando eu chamava pra ir pra academia. Hoje não preciso nem me chamar mais. Eu tenho que puxar pelos cabelos. Não. Não. Quando você começou, você lembra? Você odiava fazer dieta? É verdade. Hoje você já finge que faz dieta. Não. Mas uma hora você vai evoluir mais ainda e vai conseguir fazer uma dieta. Quer dizer, às vezes não. Não? Ou na verdade? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou do vídeo... Deixa um like também. Vou ficando por aqui. Deixa você pensar. Para. Pensa. Olhe pra trás. Mas não volte. Segue em frente. Mas valorize o que você já conseguiu. Né? Olha só o que eu já consegui aqui. Uma bosta. Gastei muito dinheiro? Gastei muita paciência? Ah! Se fudeu. Sim. Mas agora eu tenho que dar valor. Vai ver se vim. Vai ver se eu tô na academia. Um beijo no queijo. Falou. Fui. E aí? Ei? Ei? Ei! Ei!